Olá, crianças, tudo bem com vocês? Oi, professora Gênesis, tudo bem? Oi, professor Renan. Então, crianças, estão preparadas para mais uma aventura do nosso encontro de hoje? E agora, peçam para um adulto ajudar a separar os materiais que nós vamos usar. Se não tiver eles em casa agora, para as propostas que nós iremos fazer, vocês podem fazer em outro momento. Enquanto vocês buscam os materiais de vocês agora, né, professora Gênesis, nós vamos procurar os nossos aqui. Vamos lá? Materiais que vamos usar na proposta de hoje. Material para desenho e pintura, papel colorido, cola branca, tesoura e elementos da natureza. Vamos lá? Vamos lá? E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ah, é verdade. E será que as crianças sabem o que são rimas, professora Gênesis? Ah, eu vou contar para elas. Rima é quando as palavras têm som parecidos ou iguais. Por exemplo, a palavra barata rima com batata. Ah, é verdade. Isso mesmo. E João rima com pão, macarrão, feijão. Ah, eu adoro rimar. E vocês, crianças? E sabe que eu lembrei de um poema que é cheinho de rimas? Sério? Tem muitas rimas. Ele é muito legal. É, os poemas são muito legais mesmo. E normalmente eles têm rimas, professora Gênesis. Sim, e esse poema que eu lembrei, ele tem muitas rimas e começa assim. Essa casa é de... Quem mora nela é a... Ah, eu acho que já ouvi esse poema, hein? Mas eu não lembro muito bem. Ah, então vamos recitar para as crianças. Mas antes de recitar, pensei em brincar. Você topa, professora Renan? Ah, topo sim. E eu adoro brincar, assim como as crianças também gostam muito de brincar. Mas o que será que vem por aí, hein, crianças? Conta para nós, professora Gênesis. Bom, quer dizer, bombom. Vamos fazer assim. Eu irei começar uma frase e vocês precisam adivinhar qual animal que rima com ela. Oba, que legal. Brincar com as palavras é sempre uma alegria. Agora que a professora Gênesis explicou a brincadeira, podemos brincar? Estão preparados, crianças? Podemos começar, professora Gênesis? Podemos. Posso começar? Pode começar. Vamos lá. Se preparem, hein, crianças. Essa casa é de caco. Quem mora nela é o... Essa casa é de caco. Essa casa é de caco. Quem mora nela... Quero ver as crianças com você. Descobri. Caco. É um macaco? Uau, acertou na mosca. Foi mais rápido do que eu imaginava. Vocês são muito bons, hein? Mas eu escutei as crianças falando também. Eu ouvi também aqui umas crianças gritando lá, macaco. Vamos para a próxima, então. E vocês estão preparados para a próxima? Gostaram da brincadeira? Eu estou sim. Será que vocês vão acertar dessa vez? Vamos lá. A casa. Esta casa. Quem mora nesta casa, né? Então vou falar. Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a... Já sei. Sou eu. Eu sou lindo. Sou eu que moro nessa casa. Essa casa é tão bonita. Só pode morar uma pessoa bonita como eu, né? Ai, você é bonita mesmo. Obrigado. Você também. Você é bonita. Mas seu nome não rima com bonita. Ah, é verdade. O que mais precisa? Então quem mora nela é a... Essa casa é bonita. Bonita. Quem mora nela... A gente tem crianças. Quem mora nessa casa? Deixa eu ouvir aqui. Ah, boa. Lagartixa. Isso mesmo? A lagartixa? Não. Não é? Não, 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 não. Ai, eu estou ouvindo aqui as crianças. Eu escutei. Bonita. Ah, então já sei. Vocês já acertaram. Já sei. Bonita, então só pode ser a cabrita. Ah, eba. Isso mesmo. Essas crianças já tinham dito. Ah, tinha entendido lagartixa. Só estava esperando você acertar. Eba, isso mesmo. E agora eu tenho uma que é muito fácil. É? Muito fácil, crianças. Vocês já acertaram, né? As outras. Essa, vocês vão tirar a deleta. Sério? Então vai lá. Adivinha pra nós. Vamos ver. Vocês adivinham de quem é essa casa. Quem será aí? Tem que adivinhar a casa rimando. Combinado. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o? É o? Ah, essa é bem fácil. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Muito bem. Fácil. Gostei dessa, hein? Agora quero ver se acerta a próxima. Vai lá. Fala se eu quero dar cima a casa. Estão preparados, crianças? Lá vai a próxima. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a? Telha. Telha. Puxa, termina com telha, né? Essa casa é de telha. Tá difícil pensar em um animal com telha. Quem será que mora nela? Um animal com oelha. Com oelha. Telha, elha. Ah, já falaram, 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 falaram. As crianças já acertaram. Tem uma aqui, Stetan, me dá? Ah, peraí. Ela voa. Deixa eu ver. Lembrei de uma coisa aqui. Telha só pode ser ovelha. É isso? Não. Não é. Não é. Telha, ovelha. Mas, ó, telha, ovelha. Ah, elha, elha, ovelha. Elha, telha. Tô brincando que eu lembrei, sabe, de dois? É? Eu quis fazer uma amostra, vocês estão atentos. Realmente... Pode ser, né, ovelha? Pode. Poderia até ser. É por isso que eu tô em dúvida qual que eu escolho. Qual bichinho escolho. Qual que tá lá no poema, se não tá lembrando. Qual que tá no poema. No poema tem outro nome. É? Nossa, mas é difícil, hein, olha só. Essa tá bem difícil. Mas eu tinha uma ideia, professora Gêve. E se você, então, imitasse esse animal, não é mesmo, crianças? Ah, então pode ajudar. Então vou imitar. Ótima ideia. E lá vai a pista. Lembra que eu tinha falado que voa? Que voa? Ele voa. É um pássaro? Mas pássaro não rima com telha, professora? Ah, é verdade. Não é pássaro. Pássaro, telha. Puxa, a vida aqui é difícil. Mas eu preciso de mais uma pista, então, professora Gêve. Já sei, vou fazer o som desse animal. Ah. E ó, faz o som aí. Nossa, você já descobriu a nossa vida. Será que eu fiz direito? É um animal que voa e faz esse som. As crianças acertaram lá, eu acho, já também. É? Eles disseram aqui pra mim. É a abelha. É isso? Acertaram. Trabalhem, equipe. Parabéns. E vamos para o próximo, então. É que telha rima com a abelha, com a ovelha. Com a abelha, é verdade. Né? Rima. Por isso que eu falei que tinha mais de um. Olha, a dupla e o licorne mal escolher. Tinha mais de um. Tava até difícil escolher pra... Sim. Mas eu escolhi a certa, porque vocês demoraram pra acertar. Próxima casa. Próxima casa. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a... Vamos lá, crianças. Quem mora nela é a... Barata. Ah, é legal isso mesmo. E assim, vamos pro próximo. Nossa, quanta casa. Não sei se você põe, mãe. E da abelha foi bem desafiador. Quando é desafiador, é gostoso, né? Por isso que eu falei, vou fazer o que é mais desafiador. Fala a próxima casa, então. Então, deixa eu pensar aqui. Ah, acho que é assim que eu descobri. Lembra aí dessa próxima casa. Essa casa é elegante. Quem mora nela é... O gigante. De certa forma, é o gigante. É o gigante? Mas é? Mas a rima é outra. Sério? Elegante, gigante. Mas, na verdade, gigante não é um animal. Crianças, vocês descobriram? Descobriram quem que mora nessa casa? As crianças não descobriram essa rima ainda, professora Gê. Não descobriram. A gente precisa dar mais pistas pra elas. Estão pensando em uma forma de imitar, sabe, esse animal. Opa! Esse animal gigante. Acho que descobrimos, professora Gê. Acho que é assim que vocês estão até me falando aqui, ó. Ah, já descobriram? Acho que elas estão me falando o nome ali. Um animal gigante, né? Deixa eu ver se consigo imitar pra ver se estamos certos. Pode ser? Pode. Imitar você, então. Um animal gigante. Ele é bem gigantão, né? Bem gigantão, esse animal. Um animal gigantão, ele fica assim, ó. Sabe que é isso mesmo? As crianças estão falando. Muito bem! É o elefante mesmo. Elefante! Olha! Muito bom, hein? Mas que legal, né? Fazemos rimas. Limitar animais. Limpar os animais. Limitar os animais. Mas agora o poema chegou ao fim. Sério? Chega ao fim. Termina assim. Ah. E descobri, de repente, que eu não falei em casa de gente. Ah! Foi muito divertido, hein? Criar as rimas e contar palavras pra rimar, não é mesmo, crianças? E agora, que tal nós citarmos juntos o poema inteiro, professora Gê? Eu falo uma parte e você e as crianças falam outra, combinado? Ai, boa! Vamos lá! Essa casa é de caco. Quem mora nela é o macaco. Ah! Essa casa é tão bonita. Quem mora nela é a cabrita. Essa casa é de cimento. Quem mora nela é o jumento. Essa casa é de telha. Quem mora nela é a abelha. Essa casa é de lata. Quem mora nela é a barata. Essa casa é elegante. Quem mora nela é o elefante. E descobri, de repente, que não falei em casa de gente. Ah! Muito bem! Legal, hein, professora Gê? Crianças. Falamos tanto em casa dos animais, não é mesmo? Que fiquei com vontade de mostrar pra vocês, crianças, algumas imagens das casas desses animais. Você quer ver, professora Gê? Ah, eu quero! Vamos! Vamos ver? Mas antes de vermos as imagens, eu tenho uma curiosidade pra contar pra vocês. Vocês sabiam que as árvores são moradias de alguns animais? É isso mesmo! Dos macacos saltitantes, dos coalas, do bicho preguiça e até urso panda vermelho. Eles gostam muito de se pendurar, de descansar e passear pelos galhos. As árvores também são lares de muitos passas que ali se aninham e também um lar do João de Barro, que constrói a sua própria casinha. Agora, vamos ver as imagens? Tchau! 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 Que bacana essas imagens, hein, professora Gê? Ai, não é só você que tem uma curiosidade para contar para as crianças. Eu também tenho. Quer ouvir? Quero sim! Tem pequenos insetos que também adaptam suas casas na natureza. As aranhas que tecem suas teias em meio às folhagens e as lagartas com seus casulos para a transformação em borboletas. Tem também, crianças, a colmeia das abelhas, onde todas vivem bem juntinhas. Que legal, hein? Vamos ver mais imagens? Tchau! 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 Uau, que legal, hein? E quando olhamos para a terra, encontramos também outras moradias. O buraco do tatu, a colônia das formigas nos formigueiros e o nino dos cupins no cupinzeiro. Ai, a natureza é incrível! Tem muitos espaços para os animais viverem e terem as suas moradias, não é mesmo? É verdade, hein? Quantas casinhas de animais acabamos de ver, professora Gêse? Foi muito bom ver a casa deles, não é mesmo? Sim, muito interessante. E como as casas dos animais podem ser tão diferentes ao mesmo tempo. É verdade. Afinal, a natureza é incrível e existem muitos animais diferentes. Ah, é mesmo, professor Renan. Os animais têm tamanhos diferentes, se alimentam de diversas formas e têm hábitos muito diferentes. Plim! Essas imagens e a nossa conversa me fizeram viajar para o mundo animal, professora Gêse e crianças. Ai, que legal! Vocês viajaram também? Nossa, eu viajei e aposto que as crianças também. E quando a nossa imaginação está recheada de imagens, não é mesmo? Sim. Temos super ideias. Para, 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 para! Tive uma super, hiper, mega ideia. Uau, professor Renan. Até parei aqui, ó. Fiquei em uma estátua. Se assustava, tem aí. Eu também assustei. Como você foi rápido com as ideias. Sim. Nossa, de flash, como as crianças falam. Acho que foi mais rápido do que um carro de corrida. É verdade. Ah, e vocês também, crianças, tiveram ideias muito rápidas, não é? Eu acho que as crianças tiveram muitas ideias rápidas, assim como eu, e como você sempre tem, é? E eu vou contar a minha ideia rapidamente. Poderíamos fazer agora um desenho dessas casas dos animais que vimos. Um de nós, um de nós escolhe desenhar a casa dos animais da terra e o outro desenha os animais que moram lá nas árvores. Pode ser? Pode sim. Pode sim. Vamos dividir, então. Eu pensei em desenhar a casa dos animais que vivem na terra. Maravilha! E eu vou desenhar as casas dos animais que moram nas árvores. E vocês, crianças? Podem escolher quais casas vocês querem desenhar. Ou as duas. É verdade. Mãos à arte, vamos viajar na nossa imaginação. Vamos sim. Peguem agora, então, aí, crianças, os seus materiais para desenho. E vamos agora viajar, como a professora Gilles falou. Viajar. Na nossa imaginação. Vamos lá? Já estamos aqui, crianças, com os nossos materiais para desenharmos as casas dos animais. Já pensou, então, como vai fazer essa casinha, professora Gilles? Eu já pensei na casinha que eu vou fazer, como eu vou fazer na terra. Tem uma casa que apareceu nas igarcas que eu vou fazer. Ah, a minha também. Eu vou dizer, é uma casa na árvore, né? De um animal que constrói sua casinha na árvore. E já pensei também em qual que eu vou fazer. Deixa eu começar aqui. E as crianças têm a possibilidade de fazerem a casa que elas mais quiserem, né? Sim. Fazeriam até mais de uma casa, né? Sim. Eu gosto bastante desse animalzinho que faz essa casa na árvore. Eu gosto de vários animais, na verdade. Mas esse aqui é bem conhecido. Ah, essa casa aqui que eu também, eu acho assim, ela é até misteriosa, sabe? Sério? Nós ficamos até pensando o que acontece dentro dela. O que mais de nós acontece nessa casa. Isso, é. Ah, é. E aí? Fazer aqui a minha casinha. Minha casinha. Minha casinha da árvore, na verdade. Depois eu vou desenhar a casa do meu animal que constrói aqui nessa árvore. Eu gosto e adoro, na verdade. Eu já estou desenhando a casa e estou desenhando já o animal aqui. Bora aqui. Ah, legal. Proprietário. Proprietário da casa. Bora em proprietário. Ou os proprietários, que tem mais de um. Hum, entendi. Eu estava aqui pensando, professora Gênesis, crianças. Se estamos desenhando as casas dos animais, né? Que são da natureza. Que tal se nós usássemos alguns elementos, né? Da natureza para compor a nossa produção. O que você acha? Ótimo. Professora Gênesis, crianças. Poderíamos usar alguns elementos da natureza. Boa ideia, não é mesmo, crianças? Uma ótima ideia. Eu, assim que eu terminar de desenhar, eu vou ver, eu vou pegar folhas, elementos da natureza. E fiquem tranquilos, a gente pode usar o que tem em casa, né? Não precisamos de muitas coisas. Pode ser só para colocar alguns detalhes para a arte, ficar mais próxima da natureza. Ah, que legal. A gente pode usar, então, nossas cestas que têm elementos naturais, né? Como folhas, galhos, colar ali galhinhos no lugar dos nossos galhos aqui. Como eu desenhei uma árvore, eu posso colar alguns galhos aqui, né? Então, vai ser bem divertido. Eu também quero colar aqui. Também vou terminar aqui o meu desenho. Isso. Quero colar. Para colar alguns elementos. Deixa eu ver que cor que vai ser a casa do meu animalzinho que mora aqui nessa árvore. Olha, eu estou usando a imaginação mesmo. É? Imaginando como pode ser essa casa por dentro. Se não está grama aqui. Fazendo a casinha desse animal. Tenho certeza, crianças, que vocês vão reconhecer. Estou falando aqui de uma cor diferente, mas... Eu também estou fazendo uma cor diferente para essa minha casa. Preciso reconhecer a casinha desse animalzinho que eu estou fazendo aqui. A gente pode usar a cor que a gente quiser, né? A nossa imaginação. Sim, é a nossa imaginação. Não tem cor certa, cor errada, né? E agora eu vou pegar aqui algumas folhinhas. Ah, você vai usar folhas. Então, para compor aí o seu desenho. Galho. Vou botar a atenção aqui em colocar alguns galhos aqui. Olha, tem gravetos aqui, ó. Ah, que legal. Vou usar. Uns gravetinhos, algumas folhinhas também. Aqui já fiz a casinha do meu. Do meu animal. Vou passar um álcool gelo também. Deixa eu ver que materiais que eu vou usar aqui. Deixa eu pegar. Um pouquinho uns galhinhos aqui. Um álcool gelo, então você pode passar. Eu vou usar alguns galhos. As folhinhas também. Para complementar o nosso desenho. Uhum. Os que vocês podem usar, né? Diferentes materiais ali das elementos da natureza. Para compor o desenho em terras. Aqui. Vou botar a linha aqui. Vou botar essa cutinha aqui. Mais um. Galhinho aqui desse lado. O que é caro do meu? Será que vocês vão adivinhar? Porque é o animal que eu estou... Caso de qual animal que eu estou fazendo em crianças? O meu, acho que vocês vão adivinhar. É fácil? Uhum. O meu também. É bem conhecido. Acho que vocês vão adivinhar, crianças. Animalzinho bem conhecido. Muito fofinho. E o meu animal tem forma de ser, assim, organizado, sabe? Ah. Ele constrói uma casa, assim, com muita dedicação. Legal. Já que eu terminei. Estou quase acabando aqui. Vou colocar uma folhinha aqui. Para cobrir, fazer uma sombrinha. Uma sombra na cara do meu animal. As folhinhas caíram no chão. Também já terminei o meu aqui. Já? Quer mostrar o teu aí para as crianças? Ah, eu vou mostrar. Deixa eu mostrar o meu para as crianças. Para vocês vão gostar da minha produção. Que é uma produção. Olha como é fácil descobrir qual bichinho que é o meu. Qual o caso? É um formigueiro. E olha como eu usei a imaginação. Desenhei a formiga rainha no trono. Deixa eu ver. Olha, que legal. A formiga rainha no trono. E as formiguinhas aqui, ó. Levando comida para ela dentro do formigueiro. E nós vimos, né? Imagens de formigueiros, sabe? Eu não vou erguer muito o meu aqui. Porque ele está meio descolando. Que é bom colar as vezes com colo. Que fica bem legal também. Mas eu desenhei, olha só. Uma árvore. Deixa eu colocar aqui. Porque a minha fita dupla face aqui não está muito colando. Mas eu desenhei aqui uma árvore. E fiz umas duas casinhas, ó. Estão reconhecendo quais são essas casas? Do João de Barro. Ah, é muito legal ver a casinha do João de Barro. O João de Barro, que ele fica cantando. Nossa, muito legal. Pegando pedacinhos de barro e construindo essa casinha. Ai, nós caprichamos, né? Sim, você arrasou com a sua agência, hein? Ai, você também. Adorei a sua obra de arte. Sabe que nós e as crianças, nós todos caprichamos igual os animais? É verdade. Porque os animais também capricham quando estão construindo as suas casas. Olha a casa do João de Barro, vocês já viram? Eu já vi. Nossa. E o formigueiro, então, parece uma obra de arte. Vários, tem diferentes tipos de formigueiros, né? Sim. E pensar nesses moradores me fez lembrar que as histórias sempre têm casas, prédios, castelos, né? Bem diferentes. E dentro desses espaços existem personagens fantásticos. Ai, falando em personagens fantásticos e diferentes, Vamos conhecer um personagem no vídeo a seguir? Sério? Vamos? Quem será que é esse personagem, crianças? Quem será, hein? Vamos então ver esse vídeo agora. Vamos lá? Oi, pessoal. Eu tô ouvindo um barulho. Vocês escutam? Sabe o que parece? Parece os passos do gigante. Era uma vez um gigante que gostava de caminhar Pois a sua passada era tão grande Que um passe e meio era um passeio Ao topo do pico dos Andes Era uma vez um gigante Que era enorme também no nome Teutônio Parrudo, Garrido, Golias, Galante Lacerda, Peixoto, Pedroso, Cardoso, Carvalho, Cabral, Cavalcante Era uma vez um gigante Que tinha a barriga de um elefante Seu prato daria pra vinte homens Devorava o almoço, comia até o osso E ainda ficava com fome Era uma vez um gigante O gigante do passo grande Do nome enorme Da barriga de um elefante Da barriga de um elefante Que quando dormia roncava um monte Tão alto que até parecia ligado no alto-falante Tremia o chão, trema de trovão O ronco nem um pouco elegante Era uma vez um gigante O gigante do passo grande Do nome enorme Da barriga de um elefante Do ronco de alto-falante Que tinha um nariz assim imenso Lá dentro melecas que nem cabiam no dedo O seu espiro era como um tiro Os lencinhos morriam de medo Era uma vez um gigante O gigante do passo grande Do nome enorme Da barriga de um elefante Do ronco de alto-falante E que tinha um espiro que dava medo O personagem é um gigante Vocês ouviram o som dos passos dele? Sim, pelo barulhão dos passos dele Eu consegui até imaginar esse gigante Ele deve ser muito grande mesmo Tem uma professora que também imaginou o gigante O nome dela é Renata E quer conversar com a gente Ela parece estar curiosa Está bem curiosa Vamos ouvir? Vamos sim Vocês ouviram a história desse gigante? Eu ouvi Vou contar para vocês que até imaginei Como será que é o meu gigante? Ai, o meu eu já sei E agora eu quero saber o de vocês Como é esse gigante? Da sua imaginação? Ele é grande Será que ele é colorido? Ou será que ele é preto e branco? Será que ele é um gigante comilão? Será que ele é um gigante bem grandão? Ai, estou curiosa Vocês podem me mostrar como é o gigante da imaginação de vocês? Vocês podem usar uma grande pintura Uma colagem Vocês podem usar tinta se tiver Lápis de cor Carnetinha Papel colorido Estou bem curiosa Vocês podem me contar como é o gigante da imaginação de vocês? Professora Renata Que desafio gigante, gigantesco você lançou para nós É verdade E eu aposto que as crianças Irão nos surpreender com criações gigantemente fantásticas E eu gostei que a professora deu algumas ideias Algumas opções para essa criação É verdade Algumas possibilidades Oba! Então, mãos gigantes à obra, crianças e professora Gênesis, vamos lá? Vamos pegar os materiais Nós pegamos aqui e vocês pegam lá e Né, crianças? Combinado? Combinado Chegou o momento da criação Vamos agora criar nossos gigantes, hein? E olha, professora Gênesis O que eu achei aqui, ó Nossa, o baú sempre tem muitas coisas legais, não é mesmo? Sempre tem Aqui tem um pedaço grande, eu acho, né? De um papel que você pode fazer o seu gigante, o que você acha? Ai, eu quero Sei lá Então você Ai, obrigada, é grande mesmo? É, olha, tô vendo que tem bastante massa nas minhas, ó Olha que papel, olha gente Que papel grande, ó Nossa, viu? Parece maior que esse papel, hein? E eu vou usar aqui alguns materiais, ó Esse balde Pra ser a cabeça do meu gigante Ah, você vai me construir Vou construir, meu gigante Eu vou desenhar Ah, com certeza Vou usar esse chapéu de um mágico Que a gente passou por aqui, já, ó Não, não é? Passou? É, eu lembro desse mágico Ah, eu também lembro aí Vocês lembram, crianças? E aqui eu vou gravar Vou deixar por aqui, já que eu uso Que eu posso mais utilizar Ah, acho que eu vou usar essas madeiras, tá? Então, estão aqui Pode me ajudar também Esse tipo de parte Nossa, quantas matérias diferentes, professor Vou usar esse tronco também Eu tô pensando aqui Eu acho que eu vou usar canetinhas Ah, gostei bastante dessa ideia Da professora Renata nos deu, né? Pra desenhar Eu vou, olha Tem uns fios aqui Que eu vou usar pra fazer o cabelo Ah, que legal Muitos fios coloridos Vou usar cola Esse aqui vai ser os pés do meu gigante, ó Deixar ele meio que por aqui, ó O que vocês acham? Aqui, aqui Uma cita ali que eu acho que eu vou usar também Fazer que ele tá sentado aqui no gigante, ó Um pouquinho Deixa eu ver se tá saindo cola dessa forma O corpo dele Como ele tem as pernas muito compridas Então ele vai ter sentado mesmo, criança Ah, você vai fazer um gigante sentado? Isso Acho que eu posso usar aquela caixa também ali O pescoço dele, que é a cabeça O chapéu Eu acho que eu vou usar algumas folhas também Vai fazer a boca Ah, eu quero também Eu também quero o tampinha Ó, deixa eu mostrar pra você Ou eu vou usar o outro mais legal Vou pegar o tampinho Vou usar duas tampinhas Obrigada, com os tampinhas Vou começar a desenhar E agora eu vou começar a construir O meu gigante Vou colocar a chata dele Fazer um gigantão aqui A ciência também quero ver a criatividade de vocês, hein Isso, pra construírem Gigante Os olhos do meu gigante Fazer a boca de como afeta a folha Aqui Tô tentando aqui fazer bem grande Porque o nariz também vai fazer com a coletinha Nossa, gigante é gigante mesmo, hein Gostei de ver Outro dia eu vi até umas imagens Construções de alguns gigantes Que legal Falando gigante Eu vi outro dia até umas imagens ali Que tira algumas construções e invenções de gigantes Olha que legal Ah, que legal Que legal tá ficando teu gigante Viu só? Ele tá sentadinho aqui Vou colocar o chapéu bem aqui Vou tampar o rosto dele Vou fazer um braço aqui, né Também Agora eu vou fazer Um braço Vou pegar uma outra Deixa eu ver se essa aqui tá na cola aqui Também Não Acho que vou ter que pegar uma Pouca fita Vou levantar aqui pro professor Deixa eu pegar uma outra fita Deixa eu ver ali Vou fazer um pouquinho Se não me alcança uma tesoura Pra trás desse pochinho aí Se não me alcança uma tesoura Depois eu passo um álcool Pra colar o braço pro meu gigante Sabe? Vou usar essa fita Vou pegar uma tesoura Deixa eu ver o cu Vou pegar esse colo Vou deixar a fita maior Vou pegar esse colo Só se não me alcança uma tesoura Vou pegar esse colo A cabeça, calma aí, a gente não cai aí. Com o braço aqui, nosso braço é legal. Os olhos, os olhos, os de dentro. Vai ter cabelo protegido? Vai, olha o fio. Cabelo colorido. Legal. Eu vou colar o braço. Eu vou olhando os materiais e vou tendo as ideias, sabe? Acho que deve acontecer isso com as crianças também. Vou colocar aqui o braço. Como não deu certo lá. Vou colar ele aqui. Vou colar ele aqui. Vou colar ele aqui, bem gigante. Com o braço pra baixo. Vou colar ele aqui. Vou colocar ele aqui. Tô curioso pra saber o gigante que as crianças estão fazendo, hein? Ah, eu também. Vou colar ele aqui. Meu braço fica acessinho. Um braço lindo. Pode tentar levantar esse também. Acho que eu vou colar mais uma fita. Eu tô fazendo os cabelinhos do meu gigante. Cuidado que meu gigante não caiu. Tá quase não caindo. Meu gigante é parente da Emília. Eu tô sentindo ficando assim. Olha os cabelos parecidos que vão ficar. Vamos ver. Muito colorido. Tô curioso pra ver quem que é o seu gigante. Muito colorido, muito legal. Que desafio que a professora Renata conseguiu a gente fazer. Uhum. Vamos pro ele, né? Muito bem. Mas tá sendo bem divertido. Uhum. Um braço, filho. Um braço. Agora eu vou fazer. Um braço aqui. Vocês tão vendo meus braços aí, criança? Vou virar pra vocês poderem ver. Um pouquinho mais geladinho. Fazer meu gigante pra cá. Aí, vocês tão vendo agora eu dar esse meu gigante? Aqui, ó. Vou puxar a perna dele pra lá depois. Aí, ó. Essa boca. Tô conseguindo bem, hein, crianças? Depois eu ajeito... Ah, se eu consigo ajeitar aqui, né? Ele tá sentado, ó. Muito grande, entendeu? Deixa eu arrumar aqui o rosto, né? A chapela tá bem o rosto. Coitada. Uhum. Aí. Ah, que legal. Fica esse gigante. Ah, verdade. Eu acho que tal. Tem aqui, crianças. Um gigante da professora Gênes. Não, o seu também. Muito legal. Tem mais um detalhe que você quer essa do seu. O que você tá fazendo? Ah, eu tô terminando. Ah, já tá indo, ó. Uhum. Sabe que tinha uma ideia? Podia colar o teu gigante ali na parede pras crianças poderem ver. O que você acha? Ah, ótima ideia. A gente pode cortar aqui os pés. Esse resto não os pés ali. Já solta aqui. Isso. Vou colocar um pouco de papel e agora vocês vão ver, crianças, como ficou o meu gigante. A gente vai usar depois pra desenhar. Uhum. A gente vai usar aqui. A gente pode colar esse gigante aqui na nossa parede. Deixa eu pegar uma pinta aqui. Uhum. Então as crianças poderem ter em pé. Será que esse gigante é maior que eu? Será? Será? A gente vai ver. Vamos ver. Então já, já. Fala o tamanho do gigante da nossa parede. O meu tá sentado aqui tão grande. O meu, na verdade, não é um gigante. É uma giganta. É, eu tava dando uma olhada. Falei, ué, será que é uma menina? É, é uma gigante. Vou colocar, segurei aqui. E o teu? O meu é um gigante. O gigante que tá sentado. Vou colocar um pouquinho pra vocês. A gente colar. É só gigante então. Um hum. Nossa, é gigante mesmo. Esse é o meu pensamento aqui. Que ela saia na cabeça bem tentar pegar essa gigante. Ah, essa gigante. Olha porque ela é grande mesmo. Um pouquinho assim. Vou subir aqui. Ó. Vou colocar aqui em dela lá. Aqui. Isto. Eu vou arrumar o nariz da minha dica. Fazer os seus detalhes demais. Vou mostrar a giganta. Ai, que legal! Fica lá no pé, pra vocês poderem ver. Bem o pé dela. Nossa, ela é quase um pouquinho. Acho que você é um gigante também. Será que é um gigante? Essa gigante aqui. Deixa eu falar que essa é uma giganta criança. Ela é uma criança. Olha o tamanho que ela é. Ela vai ainda crescer muito mais. Vamos juntar o material. Vocês poderem ver que são dois gigantes. A giganta e o gigante. Poderem ver bem aí, crianças. Esses gigantes que nós construímos aqui hoje. Olha só como eu falei pra vocês. O meu gigante. Tá aqui de ladinho. Que legal seu gigante. Tá sentado porque as pernas deles são gigantescas. São enormes. Nossa, são muito grandes. E a sua gigante também. Muito grandona. Que legal. Ai, nós podemos mostrar pra professora Renata depois. Ah, boa ideia. Já mostramos pras crianças. Isso. E podemos mostrar pra professora Renata. Mas tive uma ideia agora bem ideiuda, maluca. Uma ideia ideiuda. Que legal. Uma palavra nova. Ficando com as palavras, né? Isso. Para apresentar os nossos gigantes. Sabe o que nós precisamos? De um nome pra eles. Né? O que você acha? Um nome pra nossos gigantes. Eu adorei essa ideia ideiuda. Que você teve. E você também, crianças. Vamos pensar juntos num nome para os nossos gigantes. É. Eu acho que eu vou dar um nome bem diferente. Assim como os gigantes da mitologia grega. Hummm. Mas não é uma boa ideia? Ah, boa ideia. Eles eram inspirados em deuses, né? Que tinham muitos poderes. Vamos pensar então nos nomes para os nossos gigantes. O meu será Arjoneu. Arjoneu? Arjoneu. Que diferente. Arjoneu. Arjoneu? Arjoneu é o meu gigante. Hummm. Gostei. E agora eu vou pensar no nome pra minha gigante, tá? Hummm. Ótimo. Nós podemos te ajudar, se você quiser. Você quer uma ajuda? Vocês querem me ajudar? Sim. Eu quero uma ajuda. Eu vou adorar. Mas... Eu pensei já no nome. Ela é tão bonita, linda, né? É... Zeus e Linda. Ah, Zeus e Linda. Zeus e Linda. Zeus e Linda e Arjoneu. Olha só que nome lindo. Eu gostei. Gostou? E vocês crianças gostaram? Ó, vou ouvir aqui, professor. A gente se as crianças gostaram. Ah, gostaram. E pra gente apresentar, né? Pra professora Renata, os nossos gigantes, podemos fazer um crachá com os nomes. O que que você acha? Ah, gostei. Gostei. Isso mesmo. Os nomes dos nossos gigantes. Os nomes dos nossos gigantes. Eu vou fazer o meu crachá. Vou escrever o nome do meu gigante aqui, o Arjoneu, né? E você também pode fazer o seu crachá. Isso, eu vou fazer com o nome da minha gigante. E vamos pegar os materiais, então? Vamos precisar de papel, que pode ser colorido ou branco. Fio que pode ser um barbante, pedaço de lã, né? Pra fazer o crachá. Sim, então vamos pegar os materiais que nós vamos precisar nesse momento para construirmos os crachás dos nossos gigantes. Vamos lá, crianças? Vamos lá. Então, o crachá é usado para que todos olhem e saibam o nome das pessoas. Vocês já usaram crachá, crianças, no pescoço? Você já usou, professor Renata? Ah, já usei sim umas vezes, tá? Principalmente pra ir em alguns passeios na escola, né? Não semei, não sei, pra nos identificar ali. E ouvi também as crianças dizendo que elas também já usaram algumas delas ali, hein? Já usaram. Então, que bom. Eu também já usei. Já usou? Que legal. Agora então vamos construir os crachás para os nossos gigantes, né? Para a sua gigância e para o meu gigante. O nome do meu ali, o Arjoneu. E o meu Zeus e Linda, eu vou fazer nessa folha aqui que deu. Ah, tá legal. É um nome grandinho como ela, né? Grande como ela. O Arjoneu aqui. A Zeus e Linda. Que dupla, né? Arjoneu e a Zeus e Linda. Que dupla fantástica. Que dupla fantástica. O Arjoneu. O Arjoneu. O Arlém couve ali nos gigantes, que é tão grande e tão grande. É tão grande e tão grande. Como eu falei, nossa, o nome da minha é talinha grande como ela. Vejo que o crachá do meu ajoneu. Eu vou ter que espremer aquele meu também. Que o quadro está aqui. O ajoneu, então, vai ganhar um crachá agora. A zeuzinda também. No pescoço. O acordinho do pescoço. Arjeoneu. Arjeoneu. Gostou do nome. Todo mundo vai te reconhecer, Arjeoneu, agora com o seu crachá. Pode te chamar pelo nome, né? É, vai te chamar pelo nome. Viu se chamar ou você? Não, Arjeoneu. Ou gigante. Não, é Arjeoneu. Tem nome, Arjeoneu. O Arjeoneu. Vou colocar aqui o seu crachá. Como você. Tem aqui. Tô vendo aí criança o nome do Arjeoneu. Tô enxergando aí criança o nome do Arjeoneu. Tô enxergando aí criança o nome do Arjeoneu. E eu acho que é um trajeto que nós podemos fazer um crachá pra nós também. O que que você acha? Hummm. Eu acho que é uma ideia. Já que os nossos gigantes serão crachá, nós podemos fazer um pra nós, né? Cachá também com o nosso nó. É bom. Vamos lá, vamos fazer um crachá pra mim. Vamos fazer um crachá pra mim, ó. Cachá. Crianças, aqui o nome da minha giganta. Nossa! Tá aqui com o seu nome, as pessoas vão saber o nome da minha giganta. Agora ela tem que crachá. Vou fazer o meu. Vou fazer o meu também aqui. Renan. Teu nome é... pequeno, né? Não é grande. Meu nome é origem grega. Eu também não. Como do meu gigante. É origem bem portuguesa mesmo. Obrigado, meu. Vou fazer aqui o meu crachá agora, hein? Nossa, ocupou todo o meu crachá. Vai grandão mexer esse ano. Hum, tem sete letras. Meu tem cinco. O meu é de você. Deixa eu amarrar aqui o crachá. Meu aqui. Renan. Tá aqui, hein? Aí. Tá aqui preparado, ó. Junto com o meu crachá, com o meu crachá, com o meu gigante. O Arjoneu. Olha só, crianças gostaram aí do Arjoneu. O Arjoneu que eu fiz aqui, ó. Usando o chapéu do mágico. Usei aqui o balde pra fazer a cabeça dele em balde. Coloquei ali umas tampinhas nos olhos, no nariz. A boca, coloquei uma folha. Usei ali os gravetos pra ser o braço do Arjoneu. E aquelas madeirinhas ali, usei pra ser as pernas dele, né? Aqui, ó. E o crachá, né? Com o nome, ele Arjoneu. E meu crachá também, ó. Renan. A gente está concluindo ali o seu crachá, né? Uhum. Crachá gigante também. Isso aqui hoje é tudo grande aqui, hoje no nosso encontro. Crachá gigante da altura dos nossos gigantes, né? Da giganta e do gigante. Olha meu crachá. Olha, Cris. Meu crachá Gesiane. Que nome lindo, né? Hum. E a minha giganta também aqui, ó. Zeus e Linda. Eu pensei em fazer uma cabeça bem grande, com muitas ideias. Porque ela é como nós e as crianças. Ela tem muitas ideias. E olha, eu fiz as mãos usando palitos, dedos, né? Uhum. E a outra mão está escondida. Ela só mostrou uma. Os dedos com palitos. Eu fiz ela com cabelo colorido, né? Com cabelo comprido também. Com camiseta. Com de camiseta. Bem verão, hein? Ela está com calor. Hum. Um shorts bem grande. Que legal, né? Assim, eu usei tampinhas, né? Ó, para fazer marinhos, os olhos. Ah, que bacana que ficou a sua gigante e o meu gigante, hein? Que bom. Mas eu tenho aqui uma pergunta. Hum. E aí, professora Renata? O que você achou dos nossos gigantes, hein? Ai. Estou escutando. Ah, peraí. É o meu celular. O meu celular está vibrando, professor Renan. Opa, peraí. É uma mensagem da professora Renata. É? Sim. Deixa eu abrir aqui para vocês, crianças. Será que ela... Vamos ouvir? O que será que ela está dizendo? Enviou para nós. Estou bem ansioso. O que será que a professora Renata mandou? Eu também. Eu também. Eu também. Vocês capricharam muito nesses gigantes. E sabe o que eu gostei mais? Que temos uma giganta e um gigante. Ah, vocês arrasaram. Eu adorei. Adorei a roupa. Adorei, mas eles ficaram grandes mesmo. Ah, eu quero muito conhecê-los pessoalmente. Acho que quando eles voltarem, farei uma visita para esse gigante e para essa giganta. Parabéns, crianças. E o de vocês. Nossa, vocês também arrasaram. Adorei esse gigante da imaginação de vocês. Até a próxima, crianças. Tchau, professores. Tchau. Tchau, professora Renata. Até a próxima. Tchau, professora Renata. Que bom que você gostou. Sim. E nós percebemos que ela estava bem curiosa, não é, crianças? Para ver o que nós iríamos inventar. É verdade, né? Mas agora, professora Geese e crianças, chegou o momento. E gigantes. E gigantes, né? Que a gente não gosta muito. Que é a hora de dar tchau. Ah, vamos dar um tchau bem gigante. Ah, verdade. Aproveitar esse encontro que foi gigantesco, né? Gigantesco. Gigantesco. E eu fiquei, sabe o que? Eu estou curioso, professora Geese, para ver uma coisa. Se nós iremos embora. E saber como será que os gigantes das crianças vão? Eu acho que as crianças, tem crianças. Olha, eu já dei uma espiadinha. É? Tem crianças que fizeram usando almofadas. Tem crianças que fizeram usando tecidos. Eu vi até uma vassoura. Usaram uma vassoura. Tem crianças que desenharam também. Que legal, hein? Como eu, eu fiz uma mistura de desenho, né? Com colagem, com outros materiais. Então elas tiveram uma ideia gigantesca, não é verdade? Ah, eles são gigantes. Ah, eles têm muito de imaginação das crianças. É gigantesco. É verdade. E depois dá para brincar de gigante, né? Fazendo uns passos de gigante. Mas o que a gente faz? Passos bem grandão. Quando a gente ouviu ali, né? Até o braço do meu gigante caiu. Hum. Dá para usar a imaginação e brincar com os gigantes. Usar a imaginação que eles estão no mundo dos gigantes. Sim. Que a casa é do gigante. Como será que é o tamanho da chave da casa do gigante? Nossa, deve ser enorme mesmo, hein? Como será que é o tamanho do pincel que o gigante usa para pintar? E olha, professora Giese, quando os gigantes forem embora, será que o chão vai tremer? Afinal, eles são muito grandes, mas muito grandes mesmo, hein? Será que vai tremer esse chão? Sim. Como será que é o tamanho da bicicleta do gigante? Nossa. Eu não tinha nem pensado nisso, né? Nossa, a gente tem que segurar todas as coisas. Enquanto o gigante começa a pular... Então, tem que segurar todas as coisas para não cair ou segurar em alto para não cair, né? Como os nossos gigantes forem embora. Se você estiver perto de um gigante e ele começar a dançar, eu acho que você tem que se segurar. E olha, eles estão se mexendo aqui já, fazendo uns sons. Meu Deus, esses sons que assim, olha. Os passos dos gigantes, né? Os passos dos gigantes. Fazendo o seu jeito dos passos. Cada passo gigante. Que susto! Tremeu tudo por aqui. Tremeu tudo por aqui. Tremeu mesmo, professora Gise. E agora está na hora de ir embora, né? Ah, então tá, tá. Um abraço gigante para vocês. Um abração gigante, crianças. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.